Ela vem pro baile de shortinho pra exibir Bale de shortinho, crazy bill Ela vem pro bale de shortinho, crazy bill Bale de shortinho, crazy bill Ela vem pro bale de shortinho, crazy bill Bale de shortinho, crazy bill Ela vem pro bale de shortinho, crazy bill Bale de shortinho, crazy bill Ela vem pro bale de shortinho, crazy bill 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 Ela vem pro bale de shortinho, crazy bill 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 Ela vem pro bale de shortinho, crazy bill Vale de shortinho pra exibir o Ela vem pro vale de shortinho pra exibir o